E sede JDM, 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 JDM É um jefe de PL É mesmo, hein? Hein? Trollê! Oxe, trollou até eu também, hein? Vai, vai, pro E aí, do JDM de PL, do FD de Cero? Eu perco as montagens pra vagar, minha caixinha começou a se balançar Ei, louca de bala, eu vou chamar ela, tá maluca de bala, nós vai chamar ela Tô ficando conhecido como rima de tchereca, ficando conhecido como rima de tchereca Tá maluca de bala, eu vou chamar ela, chapada de bala, nós vai chamar ela DJ Chef, tá conhecido como rima de tchereca, tá conhecido como rima de tchereca Tô ficando conhecido como rima de tchereca, tô ficando conhecido como rima de tchereca Dicher, 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 laca Estou ficando conhecido como Ima, dicher, laca Bullet chire, ditcher, 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 ditcher Vai, isso é DJ DJ! Fora DJ Jeff! De PL! Vai! Tá quer pressa? Nossa, quer pressa? As gatudas! E aí, DJ Jeff de PL! Tudo é feiticeiro? Por que tu acha vantagem pra tua cara? Minha caixinha começa a se balançar... Hey louca de bala Eu vou chamar ela Tá maluca de bala. Noi vai chamar ela, tô ficando conhecido como Remba de Txereca Tá maluca de bala Eu vou chamar ela Chapada de Bala Noi vai chamar ela de G. Chef Tá conhecido como Remba de Txereca MDM Tá conhecido como Remba de Txereca Tô ficando conhecido como Remba de Txereca Estiro Pato Santo Estireme 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 Estirem Não para não, não para não Série GD Hora DJ Jeff de velha Pra tocar no paredo papai Papai, papai, papai E aí DJ Jeff de velha Tu é feiticeiro? Com o que tu acha? Montagem pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Levei ela pro motel, hein Bebei todas e fiquei bebo Depois tudo aconteceu Dentro do banheiro Escuta como foi? É o Jeff de Sydney De B.N. Pegava no cabelo dela Chama a vela de pioiona Pegava no pavelo dela Chama a vela de pioiona De quarta ela toma, toma, nem freta ela toma De quarta ela toma, toma, nem freta ela toma De quarta ela toma, nem freta ela toma De quarta ela toma, nem freta ela toma É o enxergo De PL E aí, TGF de PL Tu é feiticeiro? Põe tu as montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Levei ela pro motel, hein? Bebei todas e fiquei bebo Depois tudo aconteceu Dentro do banheiro, escuta como foi, viu? Pegava no pavelo dela Chama a vela de pioiona Pegava no pavelo dela Chama a vela de pioiona De quarta ela toma, toma, nem freta ela toma De quarta ela toma, toma, nem freta ela toma De quarta ela toma, toma, nem freta ela toma Pegava no pavelo dela Chama a vela de pioiona Pegava no pavelo dela Chama a vela de pioiona E quando ela toma, toma, linfetilha, toma É o cheiro de PL E aí esse é Jeff de PL, tu é feiticeiro? Eu fiquei dois montagem pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Já ouviu aquele ditado? Não mexe com quem tá quieto Já ouviu aquele ditado? Não mexe com quem tá quieto Faça reto, faça reto, olhou por nada, eu te macesso Já ouviu aquele ditado? Não mexe com quem tá quieto Já ouviu aquele ditado? Não mexe com quem tá quieto Faça reto, faça reto, olhou por nada, eu te macesso Faça reto, olhou por nada, eu te macesso Faça reto, faça reto, olhou por nada, eu te macesso E aí, GDF de pele, tu é feiticeiro? Eu peito as montagens pra tocar, minha caixinha começou a se balançar Já ouviu aquele ditado? Não mexe com quem tá quieto Já ouviu aquele ditado? Não mexe com quem tá quieto Já ouviu aquele ditado? Não mexe com quem tá quieto Faça reto, faça reto, olhou por nada, eu te macesso Faça reto, faça reto, olhou por nada, eu te macesso Faça reto, faça reto, olhou por nada, eu te macesso Faça reto, faça reto, olhou por nada, eu te macesso E aí, GDF de pele, tu é feiticeiro? Eu peito as montagens pra tocar, minha caixinha começou a se balançar Foi aqui, eu comprei um Tucano, onde eu vou, ele vai comigo O Tucano é de boa, o Tucano é meu amigo Mas a mulher que é embora, tá tirando a minha paz Mas a mulher que é embora, tá tirando a minha paz Foi aqui, eu comprei um Tucano, onde eu vou, ele vai comigo O Tucano é de boa, o Tucano é meu amigo Mas a mulher que é embora, tá tirando a minha paz Mas a mulher que é embora, tá tirando a minha paz Então vai indo na frente, que eu vou, o Tucano atrás Então vai indo na frente, que eu vou, o Tucano atrás Mas a mulher que é embora, tá tirando a minha paz Então vai indo na frente, que eu vou, o Tucano atrás Mas a mulher que é embora, tá tirando a minha paz É o Enxerro de pele E aí, GDF de pele, tu é feiticeiro? Coloquei duas montagens pra focar, minha caixinha começou a se balançar Foi aqui, eu comprei um Tucano, onde eu vou, ele vai comigo O Tucano é de boa, o Tucano é meu amigo Mas a mulher que é embora, tá tirando a minha paz Mas a mulher que é embora, tá tirando a minha paz Foi aqui, eu comprei um Tucano, onde eu vou, ele vai comigo O Tucano é de boa, o Tucano é meu amigo Mas a mulher que é embora, tá tirando a minha paz Mas a mulher que é embora, tá tirando a minha paz Então vai indo na frente, que eu vou, o Tucano atrás Então vai indo na frente, que eu vou, o Tucano atrás Então vai indo na frente que eu vou cutucando atrás Então vai indo na frente que eu vou cutucando atrás Então vai indo na frente que eu vou cutucando atrás Então vai indo na frente que eu vou cutucando atrás Então vai indo na frente que eu vou cutucando atrás Então vai indo na frente que eu vou cutucando atrás Então vai indo na frente que eu vou cutucando atrás Então vai indo na frente que eu vou cutucando atrás Então vai indo na frente que eu vou cutucando atrás E aí 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 E aí